A comida! Muito bem, Gabriel. Mais um ensaio e eu te dou comida. Eles têm um traque. O Corvo dançou e o fazendeiro da comida. Tenho que bolar um plano. Ei, cara. Você gosta de pipoca? Você falou pipoca? Aham. Que tipo? Pipoca queira manteiga. Falou quentinha, manteiga. Ei, coberta de açúcar. Falou coberta de açúcar. E onde? Olha, você faz o seguinte. Vai até Nova Era que não sei transporte. Mas você vai encontrar uma velhinha. Entendeu o que eu disse? É. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Adeus. Amigo. E aí E aí Obrigado.